E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Bom, antes de eu botar a matéria, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, maior casa de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos do que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até 300 dólares. E se você usar o cupom ZUEIRA1X, você dobra o valor da sua primeira aposta. Vou deixar jogos importantes. Já tem jogo hoje. Tem seleção brasileira em campo para você fazer um dinheirinho, torcendo ou secando, tá? Então não perca tempo e vai lá para a 1xBet. Bom, vamos ver a matéria agora e daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Vamos ver. Uma entrevista exclusiva com o técnico Bruno Laje do Botafogo. Ele explicou aquele desabafo, você lembra? Chegou a botar o cargo à disposição. Quem dera armar um time fosse fácil como mover essas pecinhas num quadro. Nem quando o treinador assume um que já estava voando, como o Bruno Laje. Você vive um dilema de colocar a sua marca no trabalho ou dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito? Nossa, eu não tenho o ego assim tão grande de querer ser, de chegar ao fim e dizer que foi à minha maneira. O que eu sinto é que não pode haver uma ansiedade extra só porque se está a fazer alguma coisa de novo. Hoje esse português que substituiu o conterrâneo Luiz Castro está completando dois meses no Rio de Janeiro. O que as pessoas mais perguntam é se já foi à praia, conhece a praia, já foi à praia. Eu até dezembro não vou para a praia. O que eu quero é estar focado no meu trabalho e fui visitar, até lhe posso mostrar, fui visitar o único sítio que queria visitar e até trouxe uma acordação que foi realmente ver o... Foi ao Cristo Redentor? Foi ao Cristo. A obsessão é o trabalho e o lugar onde ele passa mais tempo é nessa sala. Tem que ter isso, tem que ter muito quadro tático porque é aqui que nós começamos a preparar o jogo seguinte. E dentro de cada uma dessas pastas tem a história de um jogador que ele ouviu ao chegar. São eles os próprios que vão dizendo quais são as coisas, quais são os pontos fortes deles, quais são os pontos menos fortes. Nós fazemos a nossa avaliação, normal, e depois ajudamos a que essa avaliação aconteça. Formação de jogadores é uma especialidade. Trabalhou em todas as divisões de base do Benfica, escreveu até um livro sobre o assunto e em 12 jogos aqui já aprendeu como a vida de treinador. Desse lado do Atlântico é se equilibrar entre a euforia e a impaciência. Depois da derrota para o Flamengo, deu uma declaração inusitada para um técnico que lidera o Campeonato Brasileiro com 11 pontos de vantagem. E por isso é que estou aqui por antevoz, não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição, à disposição do diretor, à disposição do presidente. Contornada a situação com a diretoria, ele não se arrepende das palavras. Acabou por dar o resultado, toda a pressão foi em mim, que era a pressão em cima de mim. Nesta vida a gente não tem tempo para arremedimento. Eu sei o que é que fiz, sei depois o sentimento que gerou à minha volta. E aqui o que é mais importante é as pessoas perceberem que o treinador está cá, não tinha um lugar à disposição, mas nunca quis sair. Se à beira do gramado, Bruno Lages sempre aparenta calma, por dentro, costuma estar em ebulição. E no meio disto, né? Desta emoção toda, o jogo, mesmo aqui eu sinto que eu ainda tenho que... Ele só tem que olhar para mim. Ele está ali, está calmo. Mas não é de economizar as palavras e as emoções nos momentos de privacidade do time. Eu sou um cara de emoção, eu sou um cara do treinador, que as coisas têm que andar a mim, isso não é como eu quero. O que mexe com o coração dele é lembrar da família que ficou em Portugal e de um velho mestre, Jaime Graça, um dos maiores jogadores da história de Portugal. Eu fui o seu assistente. Durante 10 anos ou 15 anos que tivemos juntos, nós éramos, se calhar, os melhores amigos. Bruno perdeu o amigo em 2012. Quando eu faleceu, e até faleceu cedo mais, eu até pedi para o Cidão Benfica. Tinha que se ir ali e respirar outro ar. Voltou para ser campeão português em 2019. E não apenas homenageou o mestre na comemoração, mas também deu ao primeiro filho o nome dele. Eu precisava ter um gemo na minha vida e pronto. É a homenagem que eu faço a ele, muito merecida. Quem sabe o velho mestre não ganha outra reverência do pupilo longe da terra natal em dezembro. Bom, família zoeira, está aí, né? Quem sabe em dezembro a gente não está comemorando esse título aí, né? Bom, aquelas mágoas passou, a declaração dele já falou aí que foi mal colocado, né? Ele nunca teve intenção de deixar o Botafogo. Isso é muito importante. Esse tempo vai para a parada aí. FIFA também acredito que veio para ajudar o Botafogo. Esse tempinho parado. A galera encontrou a família, foram viajar. Perdeu um clássico muito ruim. É dolorido, doloroso. Mas esse tempinho vai ter isso que vem para ajudar. O Botafogo agora volta a jogar sábado contra o Galo. Se bem que amanhã tem jogo aí entre o Flamengo e Atlético Paranaense. Não me lembro onde vai ser esse jogo, mas o mando de campo, se não me engano, é do Flamengo. Que é um jogo até importante a gente ficar ligado porque são 11 pontos de diferença para o Flamengo. Caso o Flamengo venha, cai para 8. E o Botafogo só joga no sábado, né? E o Palmeiras também joga no sábado porque tem aí o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Então o Flamengo e São Paulo não vão jogar final de semana. Então ele joga durante a semana aí. Mas é um jogo para a gente ficar ligado aí, né? O Flamengo e o Palmeiras são jogos para a gente ficar ligado que um tropeço do Flamengo amanhã seria muito bom para o Botafogo continuar com 10 ou 11 pontos entre a distância entre eles e depois secar também o Palmeiras. Mas além de secar esses dois times aí, o Botafogo precisa fazer a parte dele. Qual é a parte dele, Zueira? Continuar sendo o melhor visitante do campeonato. Além de ser o melhor mandante, é o melhor visitante. Para isso, fazer a parte dele é vencer o Atlético Mineiro. Não tem jogo fácil, não tem jogo mole. Vencemos o Atlético Mineiro aqui no Estádio Newton Santos, se não me engano, por 3x0, 3x1, se não me engano. Enfim, a gente jogou demais aquele jogo lá. E é fazer um bom jogo contra o Atlético, 1x0 goleada. Qualquer jogo, a partir de hoje, 1x0 goleada para o Botafogo. O Botafogo precisa de 7, 8 vitórias para poder ser o campeão brasileiro. Então é fazer a nossa parte. Tivemos o tempo de descanso, reorganização. O Bruno Laje ali já deixou a entender de que ele nunca quis sair, mostrou o trabalho dele. Agora ele tem que colocar isso em campo, cara. Não tem muito o que fazer, Bruno Laje. Como você disse que não tem um ego muito grande de querer falar que foi o seu nome que levou ao título, mantenha aquilo que está dando certo. Feijão com arroz. Os dois juntos. Dá uma sustância imensa. Você fica horas sem assistir fome. Então não tem que inventar querer colocar feijão com arroz e supa. Será que tem alguém que come assim? Acho que não, né? Não deve dar muito certo, depois fica indo no manhã. Então é isso. Feijãozinho com arroz, mamãozinho com açúcar. A gente está na campeão aí gritando em dezembro que vem. Maluco aí, soltando fogos gritando. Então é isso aí, cara. É o que tem que fazer. Bom, se você é novo aqui na zoeira, dá uma moral no canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho que toda vez tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo. Eu estou aqui para falar com vocês, tá? Ah, e o Botafogo lançou a camisa preta, toda preta. O que você achou? Gostou? Achou interessante? Demorou tanto para fazer uma coisa básica? Deixa nos comentários aí que eu faço questão de ler, tá? Vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho